Música Música Vamos dar uma olhada na iluminação Música O que vocês acham dessa iluminação? Música 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 Perfeitinha Música 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 O tetagora eles estão usando um novo material Que é usado na construção civil Que é o ACM Que ele é muito melhor para forro O alumínio composto Bacana demais E os protetores da iluminação São todos de acrílico Música Com o tempo amarelo mas é só substituir Música 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 Música